Bom dia a todos! Mais um vídeo aí do Edidabuul! Vamos aí trabalhar segunda-feira, como sempre, São Paulo, trânsito caótico. Temperatura na casa dos 23 graus, tempo nublado. Ótimo! Vamos trabalhar, né? Sempre com a câmera ligada, em qualquer momento a gente pode registrar alguma coisa nova. Carro quebrado! Não! Carro quebrado! Carro batido! Por isso que forma lentidão muitas vezes é... Essas coisas aí no meio do caminho. Carro quebrado, carro batido... Alguma coisa assim... Trava tudo! Então pessoal, eu não saio fazer uns dois... Acho que dois, final de semana... Que eu não saio com a galera pra dar uma acelerada. Tô trabalhando direto. E o pessoal também tem andado num... Alguns lugares que não dá tempo pra mim tá chegando em casa pra ir trabalhar. Então por esse motivo não estou andando. Quanto a viagem... Aconteceu o imprevisto aí, né? Comprei um kit de relação... O ACB, num site... E chegou em... Novembro... Novembro, é? Novembro, comprei e chegou. E eu nem conferi, meu. Peguei e deixei lá de canto. Falei, ah, em dezembro, quando estiver faltando uma semana pra me viajar, eu coloco. Porque até lá, né? Eu poderia estar usando a minha relação antiga. E... Não precisava estar usando a nova ainda, né? Achava a nova só pra viajar. Aí, surpresa... Logo quando eu fui tirar a coroa... Não, logo quando eu tirei a coroa, né? Eu olhei assim, já... De um... Não tem uma pequena diferença. Beleza, até aí tudo bem. Olhei a incumeração dos dentes, 44 dentes. Correto, tá certinho. Aí, na hora do diâmetro de encaixar lá na base da coroa... O diâmetro da coroa que venho da peça nova é menor. É... Venho menor. Ou o kit venho errado. Não sei te dizer. Na caixa dizia lá, CV1000R. De 2008 em diante, até 2013. Minha moto é 2013. Então... Eu não sei... Se em 2012 pra 2013 mudou. Ou se eles fizeram lote com a coroa menor. Não sei. Sei que o negócio não deu certo. Aí entrei em contato com a empresa que eu comprei. Eles falaram que... É... A empresa que... Fornece pra eles esse produto. Já está com... Recesso, em recesso, né? Férias coletivas. Eles só poderiam fazer pra mim a troca aí... 2018. Ou... 2016. 2016. Janeiro de 2016. Aí eu... Fiquei puto da vida, né? Aí... Falaram pra mim que poderia se tornar também o cartão. Só que teria que mandar a peça antes. A peça de volta pra eles. Então... Eu... Eu acho que eu vou optar... E esperar pra trocar, né? Eu... Hoje tô indo... Fazer um serviço aqui no centro de São Paulo. E de lá eu vou dar uma passada na General Osório. Que é onde é o... Centro Comercial de... Peças de motos. Em São Paulo. Pra quem não é de São Paulo, né? Pra ficar sabendo. Pra quem já é de São Paulo, já sabe o que que eu estou falando. Eu vou passar lá. Vou ver se eu encontro... Ao menos uma corrente. Porque não pode desmontar o kit lá. Senão os caras não trocam. Vou ver se eu arrumo lá uma corrente. E... Se eu encontrar corrente... A gente coloca corrente. Porque... Pelo que eu tava analisando lá o meu kit. O que tá na moto lá. O que desgastou, na verdade, lá... Não... Não foi a coroa e o peão. Pelo que eu andei reparando. Porque eu coloquei a peça nova. Junto com a peça antiga, assim, né? E tava reparando. Os dentes tá novinho, meu. Não tem desgaste ainda. Eu acho que devido a moto ter... Quando eu comprei, ela tava um bom tempo parada. E a pessoa, pelo jeito, acho que não fazia a lubrificação da corrente direito. E... Os elos... Mesmo sendo com o retentor. Os elos começou a se expandir. Sei lá. Sei que a corrente ovalizou rápido. Mesmo eu lubrificando ela depois. Ela acabou ovalizando. Então, pra quem não sabe que é ovalizar. Fica um lado tensionado. Quando você gira a corrente. Ou... Gira a roda. Um lado tensiona. Daí você roda um pouquinho mais a roda. Do outro lado fica bem... Folgado. E assim por diante, né? Então, andar assim é perigoso. Porque... A corrente, ela não... Não vai trabalhar da... Da forma correta. E a qualquer momento, na hora que ela tensionar demais. Ela pode estourar. Ou frouxar demais. Fica afogada demais. E pode soltar. Do conjunto. Então, isso aí é perigoso, né? Pra gente que... Que anda acima aí dos 100 por hora. Fica muito perigoso. Então, eu vou ver se eu consigo encontrar corrente lá. Se caso eu encontrar corrente, capaz de eu... Viajar. Se não, pelo contrário, eu não vou. Porque... Uma. Também aconteceu outro imprevisto. Um colega que ia comigo. Ele... Acabou tendo que ir antes. Porque ele... Ele... Vende uns carros. Lá pro... Estado da Bahia. E um dos carros que tava indo pra lá. Que já tava vendido. Deu problema na estrada. Acho que foi lá em BH. O carro... O câmbio deu problema. Não sei se foi embreagem ou foi câmbio. Ele teve que ir lá pra resolver. Como ele tem um... Uma picape. Uma montana. Ele aproveitou. Levou um câmbio que ele tinha. E... E também colocou a moto em cima da carroceria do carro. E foi embora. Aí me avisou, né. Que já tava indo lá. E se eu fosse... Pra entrar em contato com ele. Que a gente se encontrava lá em Vitória da Conquista na Bahia. Então eu... Por um lado. Tipo assim. Já não deu muito certo as coisas aí, né. No decorrer disso daí. Porque ele... Já teve que ir antes. Aí vem o detalhe da... Da coroa. Errado. Então eu não sei. Se isso daí é um... Um aviso, né. Que não é pra mim ir. Vamos amigo, vamos. Ou se é pra mim... Correr atrás, né. Porque... A gente... Se a gente não se esforçar também. As coisas não andam, né. Então... Eu vou ver se eu consigo, né. Essa daqui é a última semana. Vem dizer que eu vou trabalhar. A partir de amanhã... É... Eu começo de novo lá. Mais uma semana no restaurante. Restaurante de terça a domingo. Pra quem não sabe. Então... Domingão. 5 horas da tarde. Encerrou. Encerrou o ano de 2015 pra mim. Pelo menos na área do... Do delivery lá que eu tô trabalhando. E aí até dia 5... Eu vou tá... Livre. Então... Provavelmente eu... Eu vou viajar. Se caso não der... Pra mim viajar... Eu vou ficar por aqui. Capaz de eu dar uma voltinha aí... A perto, né. Uns 400km daqui de São Paulo. Talvez eu vou aí pra uma cidade chamada Palmital. Cidade que... Minha mulher gosta muito de ir pra lá. Então provavelmente eu vou... Pra lá. Se caso eu não viajar. Pro Nordeste. Mas quem sabe das coisas é Deus. E eu estou aí... Correndo atrás das coisas tudo certinho. Pra dar tudo certo. Eita... Gente que nem olha no retrovisor. Vai jogando. E que se explora do mundo. Então é isso aí pessoal. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.